Dele ou dela, Marília Mendonça, no Show dos Famosos. A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida, mas desandou com a sua ligação presida. Contra o corário pra dizer que não, em menino e parei o seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido, amar o dois são vida feliz. Contra o corário pra dizer que não, em menino e parei o seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido, amar o dois são vida feliz. Só me dá preciso. A gente gosta de prejuízo, né? Não, já! Só me dourando no meu dedo e na minha boca, você deu pó no coração e eu vou não colocar. A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida, mas desandou com a sua ligação presida. Contra o corário pra dizer que não. Chego apaixonado e saio arrependido. A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida, mas desandou com a sua ligação. Contra o corário pra dizer que não, em menino e parei o seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido, amar o dois são vida feliz. Só me dá prejuízo, só me dá prejuízo. É sempre assim. Chego apaixonado e saio arrependido, amar o dois são vida feliz. A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida, mas desandou com a sua ligação. Contra o corário pra dizer que não, em menino e parei o seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido, amar o dois são vida feliz. Só me dá prejuízo. Que bonito, que bonito, que bonito. Gloria Groon. O talentosíssimo Daniel. Fazendo Marília Mendonça. O show do famoso. Forte, hein? Muito forte. Sofrência, hein, Luciano? Que sofrência, Gloria. Que sofrência. Olha, e o mais curioso, talvez, mais empoderado dessa história... Você põe aqui e toca lá. Ah? Você põe aqui e toca. Não é meu bem. Fala, galera. E aí, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal, galera. O vídeo de hoje, galera, vai ser o vídeo esconde-esconde na floresta com o inscrito do canal, galera. E se você não é inscrito, se inscreve e já vai deixando o seu like, galera. Hoje eu tô com o Muriel aqui no canal. Fala aí, galera. Hoje a gente vai em caça-a-caça aqui na floresta, com um airsoft, né? Espero que ninguém se machucie gravemente, mas a gente vai que vai, né, pai? Fala, galera. Espero que a gente... Seu vídeo de hoje, tá bom? Quem gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal. A motiva muito pra gente gravar mais. E aí? Falou, galera.